Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala galera! Beleza meus nobres? Hoje chegou o dia da gente testar o antivírus da Microsoft, no caso o Microsoft Defender ou o Windows Defender, contra mais de 2 mil tipos de infecções. Incluindo Hansel E, Trojan, Cavalá de Troia e muito mais. Vamos ver se o antivírus nativo do Windows vai conseguir lidar tranquilamente com essas ameaças. detalhe adicional. Eu vou fazer esse teste aqui, você pode ver os detalhes aqui. Tudo funciona perfeitamente bem. Eu vou então fazer esse teste aqui no mais recente sistema operacional da Microsoft, Microsoft, no caso Windows 11 24H2, deixando ainda melhor esse quesito, ou seja, o vídeo ainda melhor com essa nova versão aqui. Vamos ver então como ele vai se comportar perante mais de 2 mil infecções. Eu vou então utilizar essa coleção aqui, beleza? Vou então simplesmente copiar tudo aqui para essa pastazinha, certo? Apenas para o Windows. Como vocês podem observar aqui, apenas para o Windows. Vou então copiar tudo dessa pasta aqui do arquivo compactado para essa pasta. E vamos rodar um script para fazer o teste completo. Pronto, vou arrastar tudo então para essa pasta. Vou deixar copiar. Quando finalizar a cópia aqui, vou fechar aqui novamente. Eu vou então executar esse script aqui, que vai fazer com que todos os arquivos que vão estar aqui dentro sejam abertos ou, nesse caso, executados. Daí vamos ver como o antivírus vai se comportar. Vamos então executar o script aqui. Beleza, o antivírus está aqui do lado, perfeito. Ele então vai verificar, vamos ver aqui, executar a si mesmo. Show. Deixa o pau torar. Agora vamos ver como vai se comportar. Malware bloqueado. Vamos aguardar o teste aqui ser realizado. Está verificando aqui, ó. Está verificando, né? De forma, ele está aparecendo um monte de coisa aqui na tela. Vamos ver como ele vai se comportar aqui. O antivírus da AMS está aqui, ó. Produção contra vírus e ameaça. Nenhum problema detectado. Está verificando. Está aqui, ó. Malware bloqueado. Vamos aguardar. São mais de 2 mil aplicações. Ah, mas aqui está 190 e quanto? 107? Não, mas aqui tem muito mais que isso, tá? Só para você ver aqui, ó. Está executando, sendo usado por outro processo. Vamos aguardar aqui, enquanto o antivírus da Microsoft faz o trabalho dele. Por enquanto, está se saindo muito bem. Erro no sistema. Vamos aguardar aqui, enquanto todo o processo está no 16 ainda. Calma, meu amor. Estamos fazendo o teste para que você não precise fazer isso aí na sua casa, tá? Você vai ficar tranquilo com respeito a isso aqui. Malware bloqueado. Vamos aguardar, então, ver o que o antivírus da Microsoft vai fazer. Lembrando que eu fiz esse teste, sabe com quem? Com o antivírus da Kaspersky, que é a versão premium. E fiz o teste também com o Avast. E, sinceramente falando, quem acompanhou esse teste aqui no canal, sabe que o antivírus Avast não se saiu muito bem. Infelizmente, é isso. Você pode rever ou ver esse teste aqui em nosso canal. No entanto, aqui, se você observar, certo? Até aparece aqui, taxa de proteção de vírus 100%, ou seja, do antivírus no caso. Se você observar, tem aqui, taxa de proteção do antivírus 100%. Ele tá tentando rodar aqui os vírus, executar, e o antivírus da Microsoft não tá deixando nada entrar no sistema. O que é bastante interessante. Tá aqui, rodando aqui, ó. Malware bloqueado, Malware bloqueado, não tá deixando acessar. E isso é muito bom. Vamos aguardar o processo aqui. Você viu que apareceu dois, é, três ou foi dois erros aqui? Mas eu fechei, tranquilo. Já quando a gente fez esse teste com o Avast, a tela, ela se perdeu, cara. Eu não consegui fazer nada. É sério, pode ver esse vídeo aqui no canal que você vai ver o mesmo teste rodando com o Avast. E detalhe, a versão completa do Avast. A versão, se não me engano, premium do Avast, tá? Vamos ver aqui o gerente de tarefas do Windows pra ver como é que tá a questão de uso de CPU. Tava 50%, mas claro, que a gente abriu aqui. Mas agora se mantém dentro do padrão. Observe que o processo que tá mais puxando aqui é justamente do Windows Defender, né? Não é nem processo. No caso, eu uso um pouco de memória RAM. Tá um pouco elevado aqui, certo? Tá aqui, ó. Antimalware, tá vendo? 200 MB. Mas, tranquilo. Tem 16 GB de RAM. Mas estamos fazendo aqui um teste completo, certo? Então, nada mais justo que ele usar um pouco de memória RAM pra não deixar nada invadir o sistema. Por enquanto, tá 100%, cara. Ó, eu não estou aqui querendo dar uma de bonzão, não, gente. Isso aqui é um fato, ó. Tá aqui o antivírus, ó. Normal, funcionando. Perfeito. Não é eu que estou inventando, não. Tá aqui. Perfeito. Beleza. É a versão 24H2 do Windows, tá? Só pra você poder ver. Entendeu? Então, aqui tá um teste. Um teste bem real. É uma máquina real, como você viu aqui ainda há pouco, né? As tarefas do Windows. Aqui, ó. Você vai ter que trata-se de uma máquina real. Não é máquina virtual. O ambiente aqui é um ambiente controlado. Só tem o básico nessa máquina aqui instalado, ou seja, o antivírus, alguns aplicativos em só mesmo, tá? 16GB de RAM. Um core 5 da décima geração. E um NVMe. Se você observar aqui no painel de controle do Windows, só tem o essencial. Eu não instalei nada aqui. Ah, instalo muita coisa. Não. Então, só tá o essencial mesmo. Só o essencial. Estamos vendo aqui que o antivírus da Microsoft está conseguindo parar todas as aplicações de vírus que tem no computador aqui. Não tá conseguindo infectar a máquina, não. E isso é uma notícia muito boa se você utiliza o antivírus da Microsoft. Então, o teste está sendo finalizado aqui, tá? E você pode observar que ele teve um êxito de 100%. Nada que eu vou colocar 100% porque realmente foi 100%. A máquina não está com nenhum tipo de problema. Aqui, ó. Tá vendo? Executados. Foram executados aqui. Foram bloqueados. Taxa de proteção é de 100%. Ou seja, tá aqui, cara? Não entrou nenhum único vírus aqui nesse computador Windows. No caso, versão 24H2. Isso mostra que o antivírus da Microsoft se comportou, ó o de CPU aqui, se comportou muito bem protegendo todo o computador, né? Dos ransomware, dos Trojan e muito mais. Não deixando nenhum deles entrar e destruir o sistema. Agora eu quero saber a sua opinião. Até no próximo vídeo. Grupo Ciro Digital.